Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho Vai ser só pra mostrar as flores Que eu tenho aqui Que estão abertas Essa daqui é da Azaleia Bem linda, tá vendo? Ela tá com alguns botões aqui pra abrir também Com alguns outros aqui E tenho essa daqui também Vermelha Tá linda demais Olha que graça Tem alguns botões aqui Outros ali pra abrir ainda Tá super linda Bem vissosa Tem algumas mudinhas aqui de Calanchoe Mas elas estão bem estioladas Que quase não pega sol Mas ela tá bem linda E aí eu queria estar mostrando Essa daqui ainda vai abrir E eu queria mostrar pra vocês também A minha flor de maio Ela tá com poucos botões Não tá com muitos botões E aqui já abriu algumas Ela é salmão Tá linda demais Gente, olha O telefone não tá focando direito Mas dá pra vocês verem Essa daqui tá linda também Olha Muito linda Tô apaixonada Olha que graça Elas nunca floriram comigo É a primeira vez Tá nascendo alguns botõezinhos também Quem sabe Dando sinais de que vai abrir botão Aqui também Bem pequenininho E tem essa outra aqui também Que tá com bastante botão Só que não abriu ainda E ela é vermelha Super linda Tá com bastante botãozinho Aqui, ó Aqui Tem mais ali atrás Tá bem bonita E tem outra ali também Peraí Essa daqui é rosa, ó Ela fica aqui nesse cantinho Tá cheia de botões Foi aquela que eu comprei no mercado Essa daqui Já tá murchando Mas essa daqui Acabou de abrir hoje, né Essa daqui Tem essa daqui também Deixa eu rodar aqui Pra vocês verem Olha que gracinha Linda, né Muitos botões que ela tá Muito linda Gente, eu quero mostrar pra vocês também A flor do meu cacto Ela já abriu Só que aqui tá muito frio E o tempo tá feio A beça Tá chovendo Então ela não tá aberta Porque ela fica aqui Do lado de fora Então ela não tá aberta Mas ela tá enorme Olha o tamanho Tá muito bonito O telefone não tá ajudando nada hoje Mas ela tá muito bonita Agora focou Tá enorme Muito linda Eu queria estar mostrando pra vocês Pena que ela não tá aberta E por último, gente Eu quero mostrar a minha rosa do deserto branca Ela tá abrindo a florzinha Só que ela tá muito estranha, gente Ela tá com as folhas meio enrugadas Sabe? Não sei E a flor dela abriu Ela tá abrindo assim Já teve uma que abriu e caiu Só que ela ficou assim, ó Se alguém souber o que que é E poder me ajudar Ela tá meio esmirradinha Não sei se é algum adubo que eu tenho que botar Falta de alguma coisa Essa daqui foi minha primeira rosa do deserto Ela tá brotando folhinhas, tá vendo? Tem bastante folha nova Só que a flor dela tá assim, ó Tem vários botões aqui enormes pra abrir Só que a primeira flor que deu Já caiu, que foi aqui Ela ficou assim também, sabe? Ela tava bem Murcha Não sei, encolhida Se alguém souber o que é Tá? Vocês deixem aí nos comentários Eu faço postagem também no Instagram, tá, gente? Quem quiser ir lá Curtir lá minha página no Instagram Eu posto bastante coisinha lá Tá? Então o vídeo foi esse Espero que vocês gostem Se inscrevam no meu canal E não se esqueçam de deixar o like aqui, tá, pessoal? Por favor Pra ajudar o nosso canal a crescer Então é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo